A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz, aqui da Rádio Transcendental E eu sou a Priscila Dias, Terapeuta, Terapeuta Alquimista Floral, trabalho com várias técnicas Terapêuticas Holísticas. E esse programa sempre é um momento que eu trago, me esforço bastante para trazer algumas reflexões para a nossa vida, então esse programa na verdade eu faço também para mim e faço para todos que estão nos escutando, meus clientes que eu atendo nas terapias. Então esse é um momento para a gente refletir o nosso estado mais sutil da nossa vida, refletir sobre o nosso equilíbrio, nosso bem-estar mental, energético, refletir também o nosso propósito de vida, a nossa essência divina, trazer algumas reflexões para equilibrar o nosso momento presente. Meu propósito sempre é trazer uma luz, onde pode estar alguém que pode estar passando por um momento de sombra, um momento difícil, um momento de desilusão, um momento de fraqueza, digamos assim. Então aqui a gente pode estar trazendo algumas mensagens que sejam importantes para a sua semana, para o seu momento. Todas as semanas estamos aqui às 21 horas, todas as quartas-feiras, e trazendo, compartilhando esse conteúdo, e eu espero sinceramente que todo esse conteúdo reverbere no seu coração, envolva você por toda semana, que traga reflexões, esclarecimentos, que traga um grãozinho de areia na nossa evolução, nosso crescimento espiritual, que desperte a nossa alquimia interior. Alquimizar-se é trazer luz onde está a sombra, é elevar o nosso campo espiritual. Então esse é o meu grande propósito. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a gratidão. Então estamos encerrando o ano de 2018, esse é o nosso último programa, antes da virada do ano, então eu resolvi trazer esse tema para a gente fazer uma reflexão do ano que passou, e também usar os ensinamentos do programa de hoje para a gente utilizar durante todo o ano que começa. Então a gratidão é o caminho para o fluir da vida. Gratidão é uma forma da gente trazer mais fluidez para a nossa vida. Na alquimia a gente fala da fluidez através do elemento água. A água ela traz fluidez, ela traz movimento, e gratidão é uma forma de fazer fluir. Então o conhecimento alquímico, que eu pratico no processo terapêutico, é o foco do meu trabalho. Por isso que cada atendimento que eu realizo, gente, é único. Então eu trago aqui reflexões para todos nós, mas cada pessoa é única. Porque cada alma é diferente. Cada alma é única. Cada ser é único. E por isso, cada pessoa merece uma atenção especial, merece um atendimento individual. Então por isso que eu acredito que não existe uma fórmula padronizada, eu não acredito nisso. Os resultados que eu vejo concreto nessa abordagem, é quando a gente passa por um processo único nosso. Uma jornada terapêutica individual. Então não adianta a gente colocar todo mundo numa caixinha e fazer um grande movimento, achando que vai mudar a nossa vida para sempre. Não, a gente precisa de um processo único, né? Durante todos os dias de nossa vida. Então o processo terapêutico é único para cada um. Eu não acredito em processos padronizados. Então cada pessoa que eu atendo, o processo é único, é diferenciado. Cada um de nós temos energias que fluem dentro da gente de uma forma diferente, não é mesmo? Então o verdadeiro terapeuta, eu acredito nisso, o verdadeiro terapeuta está a serviço do próximo. O terapeuta está para servir, para ajudar quem procura. E é por isso que eu me coloco sempre à disposição com todas as técnicas terapêuticas que eu tive formação, que eu me especializei, como os florais alquímicos, florais astrológicos, astrologia alquímica, que são todas ferramentas de autoconhecimento. São todas ferramentas terapêuticas. Eu trabalho também com a tarologia alquímica, com o realinhamento energético, com a ativação dos pontos de energia através dos meridianos, meditações terapêuticas, aromoterapia, tudo trazendo a pessoa para o seu próprio autoconhecimento, para a sua própria reconexão consigo mesma. Então quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, já deixando aqui os meus contatos, tem o meu blog, que é prisciladitz.blogspot.com, tem o meu Instagram também, prisciladitz, tem o YouTube, tem o Facebook. E se você quiser passar uma mensagem, envia uma mensagem que eu mesma respondo, que é no WhatsApp 011, ddd11, 97969-9214. Tá ok? Então vamos para o nosso tema de hoje, que é a gratidão como o caminho para fluir da vida. O melhor sentimento, né, para encerrar esse ano, gente, é a gratidão. A gratidão é muito mais do que um sentimento, é um estado de espírito, eu acredito muito nisso. A gratidão é um estado de espírito, que precisa ser cultivado todos os dias, né? Todos os dias nós precisamos cultivar esse estado de espírito. E no programa de hoje vamos refletir sobre esse estado de espírito e vamos trazer também algumas dicas de como ampliar a prática da gratidão em nosso dia a dia. Vamos ver também o nosso momento floral, né, que é aquele momento floral alquímico que a gente tem em todo o programa, que é quando a gente traz uma reflexão no final do primeiro bloco e ali pode ser uma reflexão para toda a sua semana. Pode ser um momento que você está passando e aquele floral traz uns insights, né? É uma mensagem que traz alguns insights para a gente. E no final do segundo bloco a gente tem a mensagem luz do dia. E eu vou trazer a mensagem luz, né, desse último programa de 2018. Estou trazendo uma mensagem bastante especial para o nosso encerramento de ano, tá bom? Isso no final do nosso segundo bloco. Então, a palavra gratidão, que é o nosso tema de hoje, ela tem origem do latim gratia, né? Que tem seu significado, que vem da palavra graças ou gratos. Que em sua tradução, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa o quê? Agradável, agradecido, dar boas-vindas, ser grato. É uma forma de gentileza, de agradecimento, né? Tem até uma frase do William Shakespeare que diz A gratidão é o único tesouro dos humildes. Então, ele quis dizer que ser grato é ser humilde. É uma virtude. A gratidão é um estado de virtude. Então, a gratidão, em um sentido mais amplo, ela pode ser explicada também como reconhecimento. Um reconhecimento maior, né? Pelas situações que acontecem na nossa vida, pelas dádivas que a gente recebe, pelas coisas boas que a gente já vivenciou e as coisas boas que a gente ainda vai vivenciar. Então, a gratidão, ela tem esses dois lados da moeda, né? A gente agradece, a gente pode ser grato por tudo que já vivemos e também a gente pode ser grato por aquilo que ainda a gente vai viver, que a gente nem sabe ainda. Então, a gratidão, ela é atemporal, digamos assim. Você pode ser grato pelo que passou, grato pelo que vai vir. Então, tem muitas pesquisas que já mostram, né, gente, que a gratidão, o estado de ser grato, traz muitos benefícios, gera uma infinidade de benefícios para a nossa saúde física e mental. E é por isso que a expressão de gratidão a Deus, ou gratidão, é um tema muito trabalhado, né, nas religiões, no cristianismo e muitas outras religiões, porque a gratidão é o estado de espírito. E, há muitos anos, né, as religiões e muitas culturas observam que, quando a pessoa atinge esse estado de gratidão, ela atinge um estado de mais bem-estar, né, de mais iluminação. Gratidão, tem algumas pesquisas que mostram, assim, que a gratidão, as pessoas que são mais propensos a serem gratas, elas também são as pessoas que recebem mais favores. Então, assim, olha que interessante, a gratidão gera gratidão, né, então, gentileza, é aquela velha frase, gentileza gera gentileza, e a gratidão gera mais gratidão. Então, as pesquisas mostram que a gratidão nas pessoas, elas geram um estado de bem-estar, as pessoas experimentam essa sensação que altera o seu estado emocional, realmente. E a gratidão, gente, ela energeticamente, ela é uma energia, né, então, energeticamente, ela gera uma proteção natural. Então, por isso que ser grato é um estado de espírito, né, gera uma vibração interior, gera uma energia. E não deve, a gente não deve fazer referência somente aos fatos positivos. Então, assim, a gente não deve ser grato só pelas coisas positivas, mas a gente precisa também aprender a ser grato a tudo que acontece na nossa vida. Esse, eu acho que é o maior desafio da gratidão. É a gente ser grato por aquilo que foi bom, e a gente também ser grato pelos desafios, por aquilo que a gente teve que enfrentar, por aquele momento difícil. Então, nesse final de ano, observe esse ano de 2018 que passou, seja grato por tudo de bom que aconteceu, mas também faça um esforço para ser grato por todos os desafios que você conseguiu superar, o que você ainda está enfrentando. Procure nutrir a sua alma, nutrir o seu estado de espírito com essa gratidão. E aproveite também, e aí já faça uma reflexão para você ser grato por tudo que está para vir aí em 2019, tudo que está por vir nesse novo ano que começa, né, vamos exercitar essa gratidão. Então, a gratidão, gente, a gente também pode entender como a nossa clareza pelo estado de ser grato. Ser grato a tudo que a vida nos dá, independente de ser situações boas ou ruins, tá bom? Então, sendo assim, conseguir trabalhar a gratidão em nossa vida é muito mais do que uma questão de como você vai enxergar e vai lidar com os percalços da vida. É realmente como a gente vai lidar com as dificuldades, como a gente vai encarar as nossas dificuldades, quando você está com a dificuldade no relacionamento, quando você está com a dificuldade no trabalho, com a dificuldade em família, quando você está com um parente, uma pessoa doente. Então, a gente sabe que é um momento muito difícil, de muito esforço. Então, se a gente conseguir se conectar com esse estado de gratidão, a gente vai conseguir mais energia para superar esse estado. Entende? Então, como é uma energia, a gente consegue se conectar a uma egrégora para nos dar força para enfrentar esse desafio, esses desafios. Então, assim, a gratidão, gente, não vai deixar a gente, assim, imune a tudo. Ah, não vai acontecer mais nada. Eu estou grato e agora estou em estado de graça. Não. Nós vamos ter mais energia e mais força para enfrentar os desafios. Então, é como eu sempre digo com as pessoas que eu atendo na terapia alquímica. Tudo na natureza é energia. A gente precisa de energia para tudo. A natureza precisa de energia para tudo. E até para a gente ser grato, a gente também precisa de uma energia extra. por isso que um dos trabalhos da terapia alquímica é ampliar essa nossa energia interior para que você consiga ampliar e acessar essa energia que está dentro de você, mas que às vezes está bloqueada. Então, a gente consegue enxergar isso, né, na terapia. Se está bloqueado, se é um bloqueio que vem desde o nascimento, se é um bloqueio que foi na infância. E através das fórmulas personalizadas, né, com os florais alquímicos e astrológicos, florais brasileiros, 100% brasileiros, são mais de 309 essências que eu trabalho, a gente consegue acessar essa energia que está no inconsciente e trazer isso à tona, né. Então, às vezes, acessar a energia da gratidão também precisa esforço, não é fácil, tá ok? Então, como a gratidão é uma energia, quanto mais a gente se conectar a essa sensação involuntária, mais a gente vai receber. E aí a gente entra nesse círculo, né, nesse círculo de energia, nesse círculo de força, tá bom? Então, vamos para o nosso... Antes da gente ir para o nosso momento floral, eu só queria deixar uma dica, gente, no segundo bloco, a gente vai falar de algumas dicas, mas para você se manter conectado a essa energia, agradeça tudo. Agradeça tudo. Por menor que pareça, por mais estranho que pareça, comece a criar um hábito de agradecer. Agradeça primeiramente, quando você acorda pela manhã. Então, agradeça. Agradeça a vida, agradeça por estar vivo, simplesmente agradeça. Faça uma mentalização, feche os olhos, mentalize o sol, agradeça o sol, agradeça a natureza. Faça esse exercício diário, pelo menos uma vez por dia. Se você não conseguir fazer de manhã, faça a noite antes de dormir. Faça um agradecimento ao seu corpo, né, se você é ateu, não tem problema. Faça um agradecimento ao seu corpo, faça um agradecimento aos seus órgãos, né, faça um agradecimento à sua própria saúde, à sua própria natureza, mas agradeça. Seja grato a alguma coisa, seja grato a alguma força que te move, seja grato a algo dentro de você, seja grato ao seu coração que pulsa, né, seja grato, simplesmente seja grato. Independente de religião, independente de crenças, dogmas, sem nenhum misticismo, simplesmente agradeça. E aí você entra nesse fluxo, né, do fluir, como eu falei antes, da água. Então não reme contra a correnteza, né, não perca energia. Vá fluindo nesse rio, né, que o rio sempre movimenta para o mar. Então quando a gente se sente grato às coisas da vida, as coisas difíceis vão passando de uma forma mais leve, mais tranquila. Tá bom? Então vamos para o nosso momento floral. No próximo bloco a gente fala mais sobre as dicas, para a gente fortalecer a gratidão no nosso dia a dia. Mas vamos para o nosso momento floral, falar um pouquinho das reflexões para a semana. Então o floral dessa semana é o floral dente de leão. Dente de leão é um floral que traz uma forte vitamina, que alimenta e fortalece principalmente o nosso chakra umbilical. Olha só, o chakra onde está o quê? Onde a gente acumula sentimentos de ansiedade, onde a gente acumula sentimentos de frustrações, expectativas, enfim. É um chakra muito utilizado no nosso dia a dia. Então o dente de leão é um floral que fortalece essa região e também cria uma camada protetora para o nosso dia a dia. Então ele melhora a sua capacidade de absorver o prana, absorver a energia vital e fortalecer a sua região. Evitando o quê? Evitando que você somatize sentimentos densos, sentimentos de irritabilidade, de angústia, de frustrações, de ansiedade e que esses sentimentos somatizados não virem o quê? Uma somatização física, como uma gastrite, uma azia, uma má digestão. Então o floral dente de leão acaba fazendo essa proteção. Então ele recupera o nosso corpo de traumas e perdas de energia, principalmente ligados a essa região umbilical. ideal para aqueles que sentem, que estão no meio do caminho e precisam de força e também controle emocional para continuar lutando. Então o dente de leão, gente, traz força para lutar. Os florais alquímicos são medicamentos vivos, são medicamentos orgânicos, naturais, vem direto das flores. Principalmente esse sistema que eu trabalho é 100% natural. Associamos também aos minerais, então não é só flores, é minerais também, o que torna as fórmulas bem mais potentes para tratamentos bem específicos. Então esse floral alquímico ele conserva a energia vital da planta. Já era utilizado, nossa, muito, há muito tempo, muito, muito tempo atrás pelos povos do antigo Egito e outras culturas da antiguidade também. Então, gente, é como eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, a gente precisa nutrir, todos nós precisamos de uma energia extra, de uma nutrição extra. A gente não precisa nutrir só o nosso corpo, a gente precisa começar a aprender a nutrir a nossa alma, nutrir a nossa energia. Com equilíbrio e força conseguiremos enfrentar, né, melhor esses desafios, os desgastes do dia a dia a gente consegue enfrentar melhor, sem se enfraquecer energeticamente, mentalmente, e assim a gente acaba fortalecendo o nosso campo vibracional, fortalecendo a nossa energia, a gente consegue evitar mais doenças, evitar mais o desequilíbrio. Então, eu digo que a terapia floral é uma terapia preventiva. Muitas vezes eu já recebo as pessoas que já estão no estado bastante crítico, né, emocionalmente, psicologicamente, eu tenho colegas psicólogos, colegas médicos que me encaminham pacientes, porque a terapia alquímica é diferente, ela é só uma vez por mês, não é uma psicoterapia tradicional, não tem a função de substituir a psicoterapia, nem nenhum tratamento médico. É uma terapia complementar de fortalecimento energético, fortalecimento mental. Então, os florais alquímicos e astrológicos são ferramentas alquímicas de tratamento para a gente despertar as nossas potencialidades, né, e fortalecer também, trazendo mais equilíbrio físico, mental, emocional, enfim. No próximo bloco, gente, a gente fala mais e se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, no meu WhatsApp, anote 011-97969-9214, ou o meu blog, né, prissiladitz.blogspot.com, ou, se você colocar Prisciladitz, vai aparecer o YouTube, vai aparecer o Facebook, Prisciladitz Terapeuta, tá bom? Muito obrigado e até o próximo bloco. Não perca as dicas no próximo bloco para a gente melhorar a nossa gratidão, tá bom? Um beijo grande e até o próximo bloco. Rádio Transcendental A mais holística das rádios A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta às 21 horas. Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dietz Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante Saudável Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel. Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental. Instale e ouça Transcendental em qualquer lugar. Fique informado sobre a programação, participe de sorteios e promoções. Transcendental A Rádio que vai onde você está. A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção e Apresentação Priscila Dietz Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante Saudável Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao programa Momento Luz aqui da Rádio Transcendental. Eu sou a Priscila Dietz, terapeuta alquimista especializada em várias técnicas terapêuticas e hoje o programa de hoje a gente está falando sobre gratidão o caminho para fluir da vida o caminho para fluir e fazendo eu peguei esse tema porque é o nosso encerramento do ano o nosso último programa antes da virada do ano e a gratidão a gente tem muito a ver com o elemento água deixar as coisas fluírem deixar as coisas colocar as coisas em movimento na alquimia a gente trabalha o elemento água na personalidade através dos florais alquímicos e astrológicas fortalecendo esse movimento de limpeza de fluidez de adaptação essa inteligência do elemento água que se adapta a qualquer ambiente então o estado de gratidão é um estado de de se adaptar né a gente estava falando no primeiro bloco a gratidão é uma energia que a gente se sintoniza a ela então precisa o que? precisa de esforço precisa de dedicação como qualquer exercício né a gratidão é uma virtude então a gente precisa buscar alcançar buscar merecer essa virtude esse estado de gratidão e é uma energia então às vezes para alcançar esse estado de calma de entrega a gente precisa de suporte terapêutico né não é fácil não é uma coisa fácil por isso que quando eu atendo as pessoas durante o processo terapêutico alquímico utilizando as ferramentas né tanto da astrologia alquímica como dos florais alquímicos e astrológicos e outras técnicas que eu trabalho além de analisar os bloqueios né que a pessoa traz já desde o nascimento os desafios os traumas quadraturas trígonos e etc que interfere no seu dia a dia é essencial o que gente? é essencial a gente tratar de forma muito específica de forma muito personalizada tratar e dinamizar a energia que a pessoa tem de positivo né então na alquimia a gente diz vamos desbloquear e liberar a energia vamos tratar o mapa fortalecer essa energia dentro da pessoa porque as vezes a gente sabe os defeitos que a gente tem a gente sabe as limitações que a gente tem as vezes a gente tem uma vida que tem tudo tudo de ótimo porém a gente não tem a gente não consegue ser grato não é mesmo? a gente a gente não consegue ser grato nesses momentos e aí por quê? porque falta energia extra pra gente conseguir agradecer a gente só consegue ver o lado negativo falta energia pra gente conseguir falta clareza falta esclarecimento pra gente conseguir ver os outros aspectos das situações então por isso que sempre que eu trabalho no processo terapêutico gente é um processo único a jornada terapêutica alquímica é uma jornada única porque cada alma é única cada ser é único não dá pra tratar uma pessoa não dá pra tratar na terapia alquímica de forma padronizada não existe não funciona porque cada um tem uma história de vida única cada um tem uma energia que vibra de forma única cada um tem um processo único de crescimento de amadurecimento de entendimento daquilo que a pessoa vive das suas experiências cada um entende de uma forma diferente aprende de formas diferentes então não dá pra tratar as pessoas com fórmulas padronizadas temos que tratar com ferramentas únicas e é isso que eu faço no processo terapêutico durante a terapia alquímica bom voltando ao nosso tema de hoje de gratidão então assim já parou pra pensar quando a gente está naquele momento mais difícil da nossa vida um monte de problema aquele grande redemoinho parece que quando começa a acontecer uma coisa errada vem um monte de coisa em sequência não é assim gente parece que quando começa a dar uma coisa errada aí dá outra dá outra dá outra e aí às vezes a gente está numa situação de um problema no trabalho aí vem um problema na família depois vem um problema com o filho vem um problema com a mãe então parece que uma coisa uma energia parece que a gente entra numa nuvem num redemoinho mesmo parece que a gente consegue entrar num redemoinho que uma coisa negativa vai atraindo a outra e a gente não consegue enxergar uma solução viável pra sair dele e tem mais parece que as situações ruins realmente acabam atraindo uma situação ruim e acaba atraindo outra e aí sempre vai vindo um problema atrás do outro então o que é uma sugestão pra gente fazer nesse momento é a gente tentar vibrar e tentar mentalizar a gratidão porque a gratidão funciona também como um redemoinho digamos assim a gratidão é uma energia que quando ela começa a movimentar ela entra em sinergia com o universo então os campos eletromagnéticos nos quais a gente vibra também acaba puxando pra perto de nós tudo que está na mesma frequência então se a gente está vibrando gratidão se a gente está vibrando coisas boas a gente vai estar atraindo coisas boas se estivermos na sintonia do bem mais experiências positivas virão então pra você quebrar aquele círculo ali aquele movimento das situações negativas que a gente se envolve a gente tem que quebrar esse movimento quebrar essa energia com a energia contrária que seria a energia positiva a energia de gratidão a energia de agradecer a energia de pedir mentalizar coisas boas a energia do otimismo a energia do pensar positivo agora se o pensamento negativo estiver em nosso foco e é exatamente isso que vai acabar atraindo com mais intensidade pra nossa vida entende? então assim se a gente estiver vibrando pensamentos negativos do tipo nossa agora acontece uma coisa ruim e a gente pensa nossa agora só falta o cachorro ficar doente o cachorro vai ficar doente nossa agora só falta eu bater o carro a gente não entra numa sintonia dessa todos nós gente a gente às vezes acaba a gente já está num estado de mau humor tão grande que a gente acaba até mentalizando outras coisas ruins né? então às vezes nossa agora só falta só falta agora quebrar o quebrar o carro o carro vai lá e quebra então vamos parar pra pensar nisso quando você estiver numa onda de negatividade numa onda de coisas ruins acontecendo tenta mentalizar positivo tenta mentalizar que vai passar logo que eu vou sair dessa rapidinho eu vou me sintonizar vibra positivo vibra otimismo não vibra negatividade tenta se manter em vibração positiva tá bom? porque aí a gente vai acessar o que? vai acessar essa energia da gratidão vai mantendo o estado de gratidão se você não é pra ser grato as situações negativas que aconteceram você pode até agradecer como um aprendizado mas seja grato a outras coisas que estão acontecendo observe outras coisas boas que estão acontecendo à sua volta com certeza tem algo bom acontecendo então ah não está acontecendo nada então seja grato a luz do sol seja grato ao ar que a gente está respirando seja grato ao alimento que você está comendo seja grato à água que você está bebendo seja grato à natureza gente eu não estou falando de religião de crendice eu estou falando de um estado de espírito um estado do ser humano então nós como seres racionais diferente dos animais nós temos essa capacidade de manter um estado de espírito de manter uma vibração de manter um pensamento conforme o nosso livre-arbítrio então nós temos essa capacidade então eu estou falando de o poder do pensamento o seu pensamento vai vibrar aquilo que você está pensando então se a gente está vibrando positivo a gente está se sintonizando com o positivo se a gente vibra o negativo a gente está se sintonizando com o negativo então é exatamente isso vai aparecer com mais intensidade em sua vida do que você está vibrando então veja bem eu não estou falando que você vai virar um grande imã e vai atrair tudo não é assim que funciona o tempo todo que você vai atrair coisas que estão na mesma sintonia o tempo todo não é assim não é que você vai vibrar positivo vai ser grato todos os dias que nunca mais vai acontecer uma coisa ruim não é assim né gente desafios eles vão acontecer todos os dias e é sempre que eu falo em consultório as pessoas que eu atendo eu falo a gente tem que estar se preparando para os desafios então se fortalecer se alquimizar se transformar é a gente estar forte para os desafios não é que nunca mais vai acontecer nada de ruim isso é uma grande ilusão a gente acreditar que a vida do fulano é perfeita a vida dele nada de ruim acontece isso é uma ilusão gente todos nós em algum momento da vida a gente passa por algum desafio e a gente tem que estar preparado para isso por isso que eu digo a terapia alquímica é uma terapia de suporte é uma terapia preventiva para dar mais energia e mais força para quando os momentos difíceis vierem e eles vão vir então não é assim que funciona na verdade todas as coisas boas e ruins elas estão nesse exato momento as energias estão à nossa volta o tempo todo então só que dependendo da forma como a gente está vibrando a gente vai enxergar e vai atrair o que tiver na mesma frequência então para estimular o nosso estado de gratidão além da mentalização diária que eu falei no primeiro bloco da gente mentalizar pelo menos uma vez por dia a gente mentalizar a gente vibrar a gratidão seja na hora que a gente acorda seja na hora que a gente vai dormir a gente mentalizar o sol mentalizar uma energia positiva e a gente ser grato por esse momento além disso eu vou trazer aqui algumas dicas para a gente praticar a gratidão para a gente refletir juntos então vamos lá primeira dica é muito importante a gente acreditar em alguma força superior em alguma força que rege o universo acreditar em se você quiser acreditar em Deus acreditar na energia suprema no cosmos no cosmos na natureza no arquiteto do universo seja lá qual for o seu pensamento você pode chamar do que você quiser do poder da mente da confiança em si mesmo da sua espiritualidade da sintonia com o universo enfim acredite em alguma força superior positiva acredite que o cosmos vibra para o bem então tudo acontece com um propósito positivo então acredite na positividade então esse é um grande gancho para a gente superar algumas situações a gente acreditar que aquele momento ruim vai passar então mentalize que tudo está acontecendo por uma causa existe um porquê que a gente não está conseguindo enxergar ainda porquê mas existe um porquê e existe uma razão para aquilo estar acontecendo e aquilo vai se movimentar para algo melhor então essa é a primeira a primeira mentalização que é importante a gente fazer número dois realize as mentalizações pelo menos o máximo de vezes que você puder ao longo do dia pelo menos uma vez mas se você quiser fazer mais a mentalização do agradecimento mentalização gente por estar vivo mentalização pelos seus órgãos mentalização por estar respirando mentalização na hora de você comer é por isso que algumas religiões sugerem você ser grato àquele alimento ser grato a você estar com a sua roupa você ter um lugar para morar então a todo momento tente ser grato por alguma coisa é um outro exercício mentalizar uma gratidão se você está com raiva se você está irritado se você está num momento difícil procure algo à sua volta para você ser grato se você não achar nada em volta você pode agradecer por estar respirando nesse momento parece brincadeira parece uma simplista mas é difícil gente às vezes a gente passa meses dias sem agradecer sem agradecer as coisas simples como a nossa capacidade de respirar número 3 mantenha contato com pessoas familiares amigos mantenha-se em contato com as pessoas pode ser hoje em dia as tecnologias as redes sociais facilitam muito isso então procure se manter em contato com pessoas que te trazem bem estar que te trazem alegria que te trazem uma vibração positiva que te fazem sorrir mesmo que seja uma coisa boba mantenha esse estado de alegria com seus familiares amigos número 4 crie o hábito de anotar as coisas boas ou então relembrar as coisas boas que acontecem com você tipo um caderninho de agradecimento um caderninho de gratidão para as coisas boas que acontecem coisas que algumas realizações algumas conquistas e aí quando você estiver num momento triste num momento para baixo você pode voltar nesse caderninho nesse bloquinho ou pode ser no próprio celular você pode criar um bloquinho de notas que você vai anotando coisas boas realizações que te fizeram felizes e aí você pode reler isso em algum momento e mentalizar que aquele momento vai passar que as coisas boas vão vir em algum momento coisas boas sempre surgem não existe infelicidade que dure para sempre não existe alegria também ao contrário não existe alegria que dure para sempre e infelicidade que nunca termine o que nunca acabe dica número cinco confie em si mesmo confie na sua força interior se coloque numa posição positiva diante dos desafios da vida se mantenha positivo acredite que você tem capacidade sim de superar acredite que se conecte a essa força interior se conecte ao que você quiser aos seus anjos aos seus mentores a Deus a Jesus a Maria de Nazaré a qualquer ao seu pastor a pessoa da sua igreja e principalmente se conecte a você mesmo a sua própria força interior se conecte a sua essência se conecte ao seu eu que Deus está em nós a energia positiva está dentro da gente a gente tem que procurar ela aí dentro número seis procure ser útil seja útil de uma forma voluntária não espere alguém pedir alguma coisa para você no seu trabalho ou num grupo que você ajuda seja útil voluntariamente tome a iniciativa de ser útil doe o seu tempo procure alguma atividade de caridade numa instituição num local que você se sinta bem então procure essa energia de troca da caridade isso vai gerar um estado de bem-estar isso vai gerar uma energia muito boa a gente sempre ganha muito mais do que quando a gente doa a gente sempre ganha muito mais do que a gente doa é uma troca muito positiva e te traz uma sensação de bem-estar muito grande dica número sete coloque por alguns instantes você pode fazer nesses momentos que você está muito nervoso você pode procurar fazer respirações profundas e você coloca a mão no seu coração e agradeça a vida agradeça por estar vivo naquele momento tente se acalmar tente se tranquilizar faça uma interiorização dentro de você e aí você vai tentar se conectar a essa energia da gratidão a essa vibração positiva voltar a esse redemoinho positivo não deixar que o redemoinho negativo te puxe para baixo manter o redemoinho positivo para cima número oito seja uma pessoa alegre mantenha-se o estado de alegria procure compartilhar por exemplo nas redes sociais através de e-mails procure compartilhar mensagens positivas otimismo procure manter uma vibração otimista e não negativa não pessimista das situações procure não compartilhar notícias pessimistas procure ler e seguir nas redes sociais perfis de pessoas positivas que você se sintoniza com as mensagens que ela transmite que tocam o seu coração então busque se sintonizar a energia positiva que a internet pode nos trazer e não a energia negativa como tudo na natureza a gente tudo tem os dois lados e a internet também tem os dois lados né o positivo e o negativo cabe a nós decidir qual lado a gente vai se sintonizar tá bom e aí a última a última dica né agradeça sempre que possível agradeça pessoalmente agradeça aos favores que você recebe agradeça se você não puder pessoalmente agradeça através de uma mensagem sempre utilize o obrigado sempre utilize sou grata gratidão sempre procure manifestar a sua gratidão a sua satisfação porque isso vai vai atrair uma energia positiva pra você também tá bom então gente essas são as dicas de hoje sobre a gratidão encerramento do ano né 2018 e são dicas que a gente pode usar pra toda a nossa vida pra esse ano que começa 2019 e é o que eu sempre digo às vezes alcançar esse estado de calma de entrega não é fácil né muitas vezes a gente precisa de um suporte terapêutico às vezes a nossa vida tá num turbilhão tão grande que a gente precisa de um momento pra parar aquietar a mente e fazer algumas reflexões às vezes pra isso é importante a gente ter uma ajuda terapêutica né a minha terapia não substitui eu sempre falo não substitui o processo terapêutico que eu trabalho não substitui psicoterapia tradicional não substitui tratamento médico é um suporte energético é um fortalecimento energético tá bom e pra finalizar vamos pro nosso mensagem luz do dia né pra nossa reflexão então a reflexão de hoje vamos lá procure ouvir com os ouvidos do coração se a sombra dos dias tristes perturbar a súbita volte seu pensamento para Deus que está dentro de cada um de nós a vitória nos chega por meio de lutas que travamos dentro de nós mesmos se a queda magoa o corpo lembre-se que elas servem para libertar o coração e depois de vencer atrapalharemos atrapalharemos desculpa e depois de vencer espalharemos o amor ao redor de todos que nos cercam porque pelo amor conseguimos vencer a nós mesmos então a gratidão gente é um estado de amorosidade e esse eu queria deixar pra vocês essa reflexão tá bom então espalhe muito amor preencha o seu ser de muito amor de muita gratidão e entre 2019 com o pé direito é isso que eu desejo pra todos vocês se você quiser saber mais sobre o meu trabalho tem as minhas redes sociais Priscila Dites tem o meu blog prisciladites.blogspot.com tem o youtube também que eu gravo alguns vídeos lá também tá bom eu trabalho com várias técnicas terapêuticas várias abordagens e eu também tenho o whatsapp que você pode entrar em contato comigo direto que é o ddd11 979699214 e desejo um começo de ano de muita luz de muita paz de muita gratidão né que a gente se sintonize com esse com essa egrégora de luz que a gratidão traz pra o nosso universo é um exercício não é fácil mas é possível acredite em si mesmo sintonize-se com as melhores vibrações eu desejo a todos vocês a todos os seus familiares um excelente final de ano um excelente começo de ano agradeço imensamente a sua companhia mais uma vez se quiser escrever me escreva mande mensagem será uma alegria receber todos os comentários né e gratidão luz e paz profunda até a próxima quarta-feira um bom final de ano todas as quartas-feiras às 21 horas estamos aqui programa momento luz que as melhores vibrações de amor de paz de gratidão estejam com todos vocês por toda a semana um beijo grande no coração e até a próxima semana gratidão a rádio transcendental acaba de levar ao ar programa momento luz produção e apresentação Priscila Dias terapeuta holística e alquimista floral apoio empório grão da terra restaurante saudável produtos naturais e espaço terapêutico telefone 11 38 92 3197